Esse é um momento de muita emoção, alegria e de muito amor. Com esta emoção que eu tenho a honra mais uma vez e muito obrigado Edi Soares e toda a equipe pela oportunidade de apresentar para vocês um dos maiores artistas do Brasil. Esse show é para vocês, com muito amor, com muito carinho recebam Edi Soares. Edi Soares Edi Soares Eu vim pra te dizer que eu te amo Voltei pra te pedir o seu perdão Já foram tantos anos de tristeza e solidão Não quero mais poder desilusão Eu choro remoendo os desenganos Deixei de te contar como eu sofri Não deu pra te esquecer Não consigo mais sentir Eu já estou cansado de fugir Me queimando o fogo da verdade Coração ardendo de saudade Quando me arrependo de tudo que eu te fiz Só você é quem me faz feliz O destino machucou os nossos sonhos O destino machucou os nossos sonhos Não deu pra te esquecer Não deu pra te esquecer Quando me arrepender o seu perdão Quando me arrependo de tudo que eu te fiz Só vocês é quem me faz feliz Me queimando o fogo da verdade Me queimando o fogo da verdade Coração ardendo de saudade Me queimando o fogo da verdade Me queimando o fogo da verdade Coração ardendo de saudade Me queimando o fogo da verdade Coração ardendo de saudade Me queimando o fogo da verdade Coração ardendo de saudade Quando me arrependo de tudo que eu te fiz Só você é quem me faz feliz Me queimando o fogo da verdade